Nós vamos seguir acompanhando agora o caso do Widerlan Douglas Oliveira Félix, de 29 anos. Você lembra do caso? Ele foi morto a tiros em um posto de combustível na rua Coronel Paranhos, aqui no bairro do Jacintinho. Isso aconteceu na noite da última terça-feira. Ele tinha acabado de casar e acabou, então, tendo nessa situação. É o momento que ele corre, ó, e aí o atirador, o assassino, para... Agora, eu vou dizer, ele deve ter uma mira muito, muito impressionante. Ele deve saber atirar, porque ele para com muita habilidade e dispara vários, seis tiros que são ouvidos aqui. Nós mostramos ontem esse vídeo, que mostra o momento, inclusive, da perseguição e também dos disparos. Mas hoje, nós temos novidades. Ao vivo, a Mônica Hermílio, agora, vai falar comigo ao vivo, porque me parece que tem um outro vídeo e temos mais novidades sobre esse crime, né? O delegado, na primeira entrevista que nós fizemos, claro, ficou comedido em passar algumas informações, exatamente para não atrapalhar o andamento das investigações. Quais são as novidades nesse momento? E tem outro vídeo. Cada vez mais as coisas vão se esclarecendo. É isso, Mônica? Boa tarde. Boa tarde, Mônica, para você e para todo mundo. Inicialmente, a Polícia Civil tem que trabalhar com muita cautela, para que as informações que começam a chegar não se percam, que eles possam agir da forma correta, até porque é para tentar chegar até essas pessoas. A novidade é que a Polícia Civil já identificou esse homem. Quem vai explicar para a gente como anda essa investigação, né? O que a Polícia Civil já tem de concreto a respeito do suspeito que aparece nas imagens? Vou conversar com o delegado Arthur César, que já está aqui com a gente. Delegado, obrigado por conversar com a nossa equipe. O que a Polícia Civil já tem de concreto? Já foi identificado esse homem? Boa tarde. É, boa tarde. Sim, o indivíduo que atira contra o Winderland já está identificado. O que a gente não sabe é a motivação desses tiros. A Polícia trabalha com algumas vertentes, com algumas possibilidades. Tem a possibilidade de ser um crime passional, de ser algo, um mandante por trás desse homem que atirou? A gente não sabe isso, a gente não sabe a motivação. Pode ser tudo, né? Enquanto a gente não descobrir, mas o que a gente sabe é que a vítima iria se encontrar com uma mulher. Essa mulher já vai ser ouvida também. E quando ela vai se encontrar com essa mulher, ela fica esperando no posto de combustível e quem aparece é esse homem. A gente não sabe por que esse homem aparece lá. E depois acontecem esses tiros, essa perseguição e mais tiros contra a vítima. Outras pessoas, um outro homem ficou ferido. Tem a ver com esse caso? Você já conseguiu identificar qual foi a situação em que ele foi também atingido? É, esse homem ia passando pelo local e viu que era um amigo dele, né? Ele era amigo do Winderland e ele parou para socorrer o amigo, evidentemente. E lá tinha um outro amigo também que já estava prestando socorro. E depois deles prestarem socorro ao Winderland, colocaram ele no carro de uma pessoa que ia passando, de um terceiro ainda não identificado, que ia passando. E o Winderland foi levado para o hospital, enquanto que o Vitor e o outro amigo foram buscar a moto do Winderland no posto de combustível. Mas é assim que eles chegaram no posto, infelizmente, a gente acredita que foi um agente de segurança. Ele chega e atira contra o Vitor. Delegado, além dessa mulher que provavelmente iria se encontrar com o Winderland nesse posto de combustível, a Polícia Civil já tem outras pessoas que também serão ouvidas? É, só queria esclarecer que a gente não sabe se eles marcaram de se encontrar no posto de combustível, né? O que a gente sabe é que o Winderland saiu para se encontrar com uma mulher e aí ele estava nesse posto, mas não sabe se marcou. Porque se o senhor disser que marcou, daqui a pouco vão surgir informações de que a mulher teria feito a cocó para ele. A gente não tem essa suspeita ainda, né? Ela será ouvida e ela vem aqui esclarecer os fatos. Desculpa, qual foi a sua pergunta? Fora ela, não é que também será ouvida? Outras pessoas já estão agendadas para também serem ouvidas pela Polícia Civil? É, foram ouvidas as pessoas principais, aquelas mais próximas das vítimas, tanto do Derlan quanto do Vitor. E as pessoas que essas outras pessoas foram citadas, foram citando, né? Também serão ouvidas semana que vem. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Arthur César. Portanto, a Polícia Civil já conseguiu identificar, Wilson, as investigações continuam. Muitos detalhes ainda permanecem em segredo para que atrapalhem as investigações. E a gente, claro, já vem acompanhando desde o ocorrido. A gente vem mostrando esse caso desde a quarta-feira. A gente continua acompanhando todos os detalhes que a Polícia Civil vai informando a imprensa alagoana. Seguimos com você. Muito bem, Mônica. Deixa eu aproveitar o delegado, Rodrigo. Delegado, primeiro eu agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. E só saber o seguinte, a viúva do Derlan, ela citou que talvez isso tudo tenha acontecido por conta de uma possível discussão de trânsito. Não se sabe se naquele momento ou se uma discussão que já tenha acontecido anteriormente. Essa informação foi checada pela Polícia? O que é que tem de verdade nisso ou não? Boa tarde. É difícil checar isso, né? Infelizmente, a gente não tem testemunhas ainda identificadas que vão nos falar sobre isso. A gente está pegando câmeras da região como um todo para tentar verificar se realmente aconteceu algum sinistro de trânsito e eles pararam nesse posto para conversar. Agora, as imagens não indicam para isso. As imagens não indicam para isso. E se realmente o Derlan teve esse azar de bater com essa pessoa, né? Foi um azar muito grande, porque é uma pessoa de altíssima periculosidade. E aí a gente pede até atenção para as pessoas, né? Uma discussão de trânsito, você vai discutir com alguém que você não sabe quem é a pessoa que você está discutindo, né? Se a pessoa está armada ou não está, se já matou, se não. No caso, esse indivíduo que matou o Derlan, ele é de altíssima periculosidade, responsável por vários e vários homicídios ocorridos na parte baixa da cidade, na região da Jatiuca, especialmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.